Olá, meu nome é Wiesber Pereira, sou discente da Universidade de Brasília, Campus FCE. Hoje eu vim falar para vocês um pouco do meu trabalho, que tem como tipo de relação entre dor crônica e estado cognitivo de pacientes com doenças crônicas não transmitíveis atendidas na atenção primária. O meu trabalho foi orientado pelo professor doutor Luciano Ramos de Lima. É sabido pela literatura que o estado dinâmico do cérebro é afetado pela dor e pode prejudicar a velocidade com que as informações alcançam o cérebro e a capacidade de processamento dessas informações, alterando dessa forma a cognição de pacientes que convivem com essa dor. Também é descrito que a experiência dolorosa tem caráter multifatorial, abrangendo tanto aspectos físicos, emocionais, socioculturais e ambientais. Não obstante, vale ressaltar também que a doela pode ser intensificada por presença de doenças crônicas. Tendo como base nisso, o nosso objetivo do nosso estudo foi compreender a relação entre dor crônica e o estado cognitivo de pacientes atendidos na atenção primária. A metodologia empregada foi. Tivemos como um estudo transversal de abordagem descritiva e quantitativa que foi realizado em UBS no DF no período de agosto de 2016 a dezembro de 2019. A amostra total foi composta por 332 indivíduos e as variáveis analisadas foram perfil demográfico, socioeconômico, hábitos de vidas e variáveis clínicas e pressão arterial. A gente teve também a avaliação de parâmetros bioquímicos que foram analisados, que foram a glicemia, a hemoglobina glicada, o colesterol total, HDL, LDL e triglicilídeos. A antropometria foi compreendida pelo índice de massa corporal. A cognição foi avaliada pelo instrumento MINI Exame Estado Mental, ou MINI. E a avaliação da dor foi feita pela escala numérica de dor, variando de 0 a 10 pontos, e pelo questionário de escritor de dor de McGill. A análise de dados foi feita por um software, que foi o SPSS, a versão 20.0. Os nossos resultados, eu vou apresentar eles agora nas tabelas que foram criadas a partir dos dados emitidos. A primeira tabela aqui é a caracterização sociodemográfica. Então, a gente teve uma prevalência na amostra de mulheres com idade superior a 70 anos, ou menor que 70 anos, com baixa escolaridade, casadas, que eram sedentárias e tinham idades como diabetes e ou hipertensão. Aqui é só um complemento na nossa tabela que a gente pode ver que a diabetes teve uma significância estatística. Para além disso, a gente obteve que as variáveis, que a prevalência do estado cognitivo afetou 37,5%, correspondendo a 202 indivíduos. E desses idosos avaliados, 33,5% referiram maior intensidade de dor, sendo essa dor intensa. A gente também teve a avaliação da dor crônica com base nos valores do questionário McGill. O que se obteve foi que os scores de dor intensa, os pacientes relataram essa dor como latejante, fina, calor, queimação, calor, barra, queimação, como essa dor como doida, cansativa e castigante. Além disso, a análise da regressão lógica dessas variáveis permaneceram associadas à dor intensa. A doença foi ser feminino, fazer o consumo de álcool, dificuldade para dormir, ter diabetes mellitus, dor crônica e a aclicemia maior ou igual a 100mg por decilitro. A partir disso, as conclusões que foram obtidas foi que a prevalência do estado cognitivo alterado afetou mais da metade dos idosos atendidos na atenção primária. Todavia, os mesmos não tiveram associação significativa com a dor intensa. Além disso, a dor crônica foi associada, como eu já falei, ao sexo feminino, ao consumo de álcool, a sono, a diabetes, dor crônica e a aclicemia. E os que sentiram dor intensa tinham um aumento significativo de 19 vezes para aqueles com dor crônica e duas vezes por ter diabetes mellitus e pertencer ao sexo feminino. Esse foi o nosso estudo e espero que vocês tenham compreendido e gostado.